Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar de um assunto preferido da galera, que é o assunto capacitor. Não vamos entrar em detalhes como já fizemos vários vídeos aqui no canal sobre algumas algumas características muito interessantes de capacitores tipo autorresonância, ESR e outras coisas. Nós vamos ver aqui os principais tipos de capacitores e onde usar cada tipo. Isso é uma dúvida muito comum. Você tem dezenas de tipos diferentes de capacitores. Capacitor provavelmente é o componente mais importante que nós temos na eletrônica em termos de componente passivo. É um é um componente que se aplica a inúmeras situações, inúmeros circuitos e dificilmente nós temos um circuito sem algum tipo de capacitor. Portanto, ele é vital pro funcionamento de um circuito eletrônico, na maioria das vezes, e como tem uma variedade muito grande, nós às vezes temos dificuldade de saber qual tipo vamos usar. Até porque as características são bem diferentes entre os diversos tipos de capacitores que existem. Então, nós vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre capacitor de uma forma geral, depois nós vamos entrar nos tipos principais, dizer quais são as características e onde eles devem ser usados. Esse é o ponto mais importante. Eu uso um capacitor de poliéster ou eu uso um capacitor cerâmico, disco cerâmico? Posso botar um eletrolítico aqui no lugar desse poliéster ou no lugar desse de filme metálico? O que que eu posso usar aqui exatamente, né? Se eu substituir num reparo, vai haver dificuldade pro circuito funcionar corretamente? Não sei. Vamos ver aqui o que a gente pode comentar sobre isso. Bom, primeiramente só lembrando que o capacitor ele é formado, é um elemento que retém cargas e ele é formado basicamente por duas placas e um elemento isolante no meio que nós chamamos de dielétrico. Ele é montado de diversas maneiras. Essas placas podem ser folhas metálicas isoladas por um dielétrico e enroladas num formato tubular, como a gente vê aí nos eletrolíticos ou outros tipos de configurações aí nos capacitores cerâmicos e outros tipos. Normalmente o que que se espera de um capacitor? Espera-se que ele armazene carga, que ele atrase a tensão com relação a corrente, que ele seja um circuito aberto em DC, um capacitor ideal e que ele resista a variação de tensão. Essas são as propriedades, algumas das propriedades mais básicas de um capacitor. E quais são as funções principais que nós temos do capacitor num circuito? Basicamente, ele pode ser um filtro pra corrente alternada, ele pode ser usado em circuitos de sintonia, circuitos tanque, circuitos de ressonância, ele pode ser usado para bloqueio de corrente contínua, ele pode ser usado pra acoplamento de estágios, você tem um estágio, o sinal migra pro estágio seguinte, um capacitor faz essa conexão de um estágio com o outro, ele pode ser um um componente pra armazenar cargas, ele pode ser um componente de desacoplamento, nós já vimos aqui um vídeo só sobre capacitores de desacoplamento e outros, outros porque tem várias outras possibilidades, mas essas aqui seriam as mais usadas, funções do capacitor, ok? Então vamos partir agora pros tipos. Eu vou falar aqui dos tipos mais usados na eletrônica, né? Apesar de ter outros tipos diferentes, nós vamos tratar aqui os mais usados, nós vamos falar sobre vários tipos também. Então vamos começar com um dos mais famosos, que é o capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico, todo mundo conhece, é uma beleza, né? De componente, muito usado, em tudo quanto é circuito, você tem um capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico, mas antes pessoal, uma mensagem rapidinha, de trinta segundos, pra quem colabora aqui com o canal e fornece placas de circuito impresso de qualidade profissional, a PCBWay. É muito fácil pedir da PCBWay, basta entrar no site, você consegue pedir até dez placas, dez por dez, por cinco dólares. E se for a primeira compra, ainda tem um cupom de cinco dólares, ficando apenas com o custo do frete. Basta entrar no site, colocar os dados das placas, subir o arquivo e eles providenciam a confecção das placas em diversas configurações. Voltando pro nosso vídeo. Que ele tem um dielétrico com espessura bem fina em relação aos demais, por isso, ele consegue ter uma altíssima capacitância. Então, os eletrolíticos são usados onde você precisa de alta capacitância em volumes pequenos, justamente por ter um dielétrico fino e as camadas também, né? Fazendo com que ele fique de volume pequeno. Então, você tem aí capacitâncias altíssimas, da ordem aí de perto de um farad, pra um capacitor eletrolítico. Eu não estou falando dos super capacitores, que podem ter capacitâncias maiores ainda, ok? Ela tem a, normalmente, o internamente, as folhas de alumínio são separadas por uma camada de óxido de alumínio e embebidas no eletrólito, que é um líquido. Por isso, o capacitor eletrolítico, ele tem uma vida útil relativamente baixa em relação aos outros capacitores, porque esse eletrólito líquido, ele seca e quando ele seca, à medida que ele vai secando, ele vai aumentando a resistência interna dele, o chamado ESR e o capacitor vai perdendo a sua característica, as suas funcionalidades vão se perdendo com o tempo. Por isso, ele não é um componente, digamos assim, dos melhores, porque justamente porque é um dos que mais apresenta problema no circuito, é o capacitor eletrolítico. Além disso, ele é polarizado, então você precisa tomar cuidado pra não ligar ele invertido, porque você pode fazer com que ele pode explodir, ele pode superaquecer, ele é muito sensível à temperatura, a temperatura alta, aquece o eletrólito aqui dentro e resseca mais rapidamente ele. Então, evite instalar capacitores eletrolíticos próximos a dissipadores de calor, porque você vai gerar calor ali, vai secar o eletrólito e ele vai perdendo a sua condição e com certeza vai ser um grande candidato a defeito no futuro próximo. Ele tem também elevadas correntes de fuga, né? Justamente por causa do ESR, ele pode ter uma corrente de fuga elevada em comparação com outros capacitores e a capacitação dele com o tempo de uso vai aumentando. Isso não é bom sinal, né? Ele deve ter a capacitação a capacitação dentro da especificação dele. Além disso, ele tem uma tolerância muito alta, geralmente entre vinte por cento e até cinquenta por cento do valor que está escrito aqui. Então, na verdade, não é um componente muito bom, né? Você vê, é um componente sensível à temperatura, um componente que tem ESR, um componente que seca o eletrólito e dá defeito logo depois ou ele vai piorando a condição dele, vai prejudicando o circuito. Ele tem a questão da corrente de fuga, a tolerância de valor dele é muito alta, de vinte a cinquenta por cento, né? A gente tá falando aqui de outros capacitores aí podem ter um por cento de tolerância, esse daqui tem de vinte a cinquenta. Não dá pra confiar muito no valor que tá aqui, é bom medir, porque ele pode tá até com cinquenta por cento de diferença, dependendo. Portanto, se você for usar um eletrolítico, cuidado, procure ver um fabricante de renome ou meça esse capacitor, verifica a capacitância dele, o ESR, antes de usar, OK? Então, esse é basicamente o capacitor eletrolítico. E onde eu uso ele? Onde é que ele é usado? Afinal de contas, ele tem tantos problemas assim, mas ele ainda tem sua utilidade, utilidade muito importante, por sinal, que é utilizar em baixas frequências. Quanto mais baixa frequência é melhor pro uso do capacitor eletrolítico. Então, você usa ele com filtros em fontes, muito comum, todo mundo sabe, em fontes de tensão, você vai botar lá, né? Um capacitor eletrolítico pra filtrar o Ripple. Você pode usar em acoplamento e desacoplamento de circuitos de áudio, por exemplo, em estágios de amplificadores, até isso é considerado baixa frequência e em temporizadores também. Temporizadores que não tenham muita precisão, porque o capacitor eletrolítico tem algumas características. Além de ter essa tolerância muito grande no valor, ele também tem uma recuperação de tensão após um curto grande, ou seja, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, que se eu carregar esse capacitor com uma tensão e der um curto aqui, ele deveria ir pra zero volts, né? Ele vai naquela hora, mas se eu tirar o curto, ele começa a recuperar a carga aqui internamente. Isso não é bom pra circuito, né? Se você fechou o circuito e quer que o capacitor zere, ele não pode voltar a ter tensão nenhuma, gerar uma tensão interna dele, mas isso acontece com eletrolíticos e é uma propriedade ruim. Não é interessante que isso aconteça, principalmente temporizadores e circuitos que dependam de tempo, né? E há um substituto pra ele nesse sentido que é o capacitor de tanto que a gente vai falar mais a frente. Vamos mostrar aqui na prática como é que é essa situação que eu falei da recuperação de tensão, OK? Bom, pessoal, botei um capacitor aqui de um microfarad aqui, eu vou ligar nessa fonte aqui que tem quinze volts e ele tá em paralelo aqui com o multímetro na na função de tensão. Então, eu vou carregar ele com quinze volts, OK? Aliás, é isso, quinze, quinze, tá bom. Pronto, quinze volts. Tá ligado a fonte nele. Agora, eu vou desligar, eu já carreguei com quinze volts, eu vou desconectar a fonte, ele vai começar a perder a tensão normalmente por conta da do próprio ESR dele e a carga do multímetro. Então, ele vai começar a baixar, só que antes de abaixar a zero, eu vou dar um curto nele pra zerar essa tensão e depois nós vamos ver essa tensão sendo recuperada, OK? Vou desligar a fonte agora, desliguei, repara que começa a cair, ó, catorze, catorze ponto cinco, agora eu vou dar um curto aqui. Foi a zero, ó, zero. Vou tirar o curto. Olha o que acontece. A tensão começou a subir. Setenta milivolts, oitenta, noventa, cem milivolts, tá subindo a tensão, não tem nada mais conectado. Eu dei um curto, né? Ele deveria ter ido a zero, mas essa recuperação que acontece eh não pode pode, na verdade, pode atrapalhar uma série de circuitos, então ela não poderia existir. Ó, cento e quarenta, cento e quarenta e eu vou dar outro curto agora. Zero. Vou tirar e mesmo assim ele tenta retornar ainda com alguma tensão. Agora bem mais baixa depois do segundo curto, mas ela ainda existe. Alguns circuitos críticos podem não tolerar isso. Isso é uma característica do capacitor eletrolítico, OK? Muito bem, agora vamos falar do capacitor mais usado em eletrônica. Quem é ele? O capacitor cerâmico. Esse é o mais usado em eletrônica. Ele pode ter essa aparência aqui, mas ele pode ter diversas outras aparências, OK? O capacitor cerâmico, ele é característico, ao contrário do lado capacitor eletrolítico, até esqueci de comentar, que ele trabalha em capacitâncias altas a partir de um microfarad, né? Podendo chegar a um farad, até comentei isso. Mas o capacitor cerâmico, ao contrário, trabalha nas capacitâncias mais baixas, começando lá em um picofarad, ou menos, e pode ir até perto de um microfarad ou até mais, dependendo do tipo, tá? Não muito mais do que isso. Ele é utilizado amplamente no circuito e ele pode ter vários aspectos, né? Os mais comuns são conhecidos como disco, disco cerâmico, que é esse aqui, né? Um capacitor disco cerâmico. Depois, você pode ter o capacitor, por exemplo, de multicamadas, multicamadas, um capacitor mais moderno e vou deixar aí na imagem qual é o formato da construção do dielétrico de multicamadas ou também um mais antigo que chama plate. Esse também são cerâmicos mais antigos e todos eles trabalham mais ou menos com as mesmas características. A grande questão é que o comparativo, né? Entre eles, basicamente, no capacitor de disco, ele utiliza muito, é utilizado muito em alta frequência, porque ele tem um baixo fator de perda e tem uma ótima estabilidade com relação ao valor da capacitância, dependendo do tipo, né? A gente vai ver isso mais a frente. O plate, ele tem uma, digamos, uma aplicação similar e tem um tamanho muito pequeno e tem também uma boa estabilidade com relação a capacitância, uma tolerância muito pequena na faixa de dois, mais ou menos dois por cento, dois por cento de variação de tolerância da capacitância e o multicamada também tem baixa perda, uma capacitância bem estável, uma alta resistência de isolação, então pode ter uma isolação maior aí do dielétrico e uma alta capacitância pelo volume que ele ocupa. O multicamadas tem essa característica, né? E é muito utilizado hoje em dia, sendo encontrado tanto nas versões True Hole, né? Que é essa que tem o terminal, quanto as versões SMD. Também encontra-se muito aí. Os valores, como eu falei, começam aí abaixo de picofarads, os isolamentos podem chegar a quinhentos volts ou mais, há capacitores cerâmicos com isolamento maior do que quinhentos volts e a tolerância comum tá na faixa de dez a vinte por cento, mas podendo ser menor que isso dependendo, ok? Já que há uns uns modelos que tem compensação de temperatura que podem ter tolerâncias aí da ordem de um por cento, né? E por conta disso, a grande utilização deles é em circuito de alta frequência. Bom, uma característica importante é a variação de valor deles com relação à temperatura. Isso é um ponto importante. Existe uma classificação, vou mostrar pra vocês uma tabela aqui, uma classificação de código conforme a temperatura. Não sei se vocês já repararam, deixa eu tentar botar um um capacitor com essa classificação aqui. Muitas vezes você tem aqui o valor da capacitância e embaixo você tem um código. Esse aqui, por exemplo, ele tem o código x cinco F. Ok? X cinco F. O que que é isso? É o código de compensação de temperatura. Outro muito conhecido, tá aí do pessoal de rádio frequência, é o NP zero, o pessoal chama de NPO, mas não é NPO, é NP zero, esse aqui, ó. NP zero. Esses NP zero são os melhores, eles são da classe um e tem uma altíssima estabilidade de temperatura com relação a capacitância, portanto, eles podem variar a temperatura que a capacitância deles varia pouco. Isso é importante no circuito ressonante, num circuito de rádio frequência em que você não quer que quando aqueça, a capacitância altere, ok? Mas tem uns capacitores cerâmicos que tem um coeficiente de temperatura muito ruim e com isso não são apropriados pra circuitos de rádio frequência. Os da classe dois, que são esses da tabela aqui, você tem aquele que eu mostrei pra vocês ali, o x5f, é a primeira letra, ele diz a temperatura mais baixa que ele vai atuar, né? Então, por exemplo, x é menos cinquenta e cinco graus. Depois o número, ele vai falar mais alta, cinco é oitenta e cinco graus. Então, ele vai trabalhar de menos cinquenta e cinco a mais cinquenta e cinco. Nessa faixa de temperatura, a variação da capacitância com a temperatura vai se dar num determinado percentual e nesse caso aqui, F, F é sete e meio por cento, mais ou menos sete e meio por cento. não é dos piores, né? Esse cinco, X, cinco F. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Z cinco U. OK? Z cinco U. Olha que capacitor é esse aqui, Z cinco U. Z começa em dez graus positivos, portanto, não trabalha bem no frio. Ah, cinco. Vai até oitenta e cinco graus, OK. E U? De mais vinte e dois por cento a menos cinquenta e seis por cento de variação no valor da capacitância. Isso é impraticável. Esse capacitor não vale nada, né? Por isso que ele tá aqui assim, ó, ele foi retirado e não não presta um negócio desse. A não ser que cê vá usar pra um um desacoplamento alguma coisa assim que não não tenha realmente criticidade nenhuma. Mas se você vai usar um circuito que realmente dependa do valor um um capacitor que pode variar até menos cinquenta e seis por cento pra um lado e mais vinte e dois por cento pro outro conforme a variação de temperatura se o circuito for um circuito que tem essa influência de temperatura grande, né? Ou seja, o ambiente varia ou o próprio circuito aquece outros elementos do circuito aquecem, esse capacitor vai variar muito, vai variar demais. Então, é importante conhecer esse código aqui, eh nem todos os capacitores têm esse código impresso, então às vezes você precisa olhar o o data sheet do componente, quando não, alguns têm esse código impresso, tá? Não confundir com aquela última letra que tem depois do do valor, né? Essa aqui, por exemplo, eh letra K depois do valor que determina a tolerância dele, a tolerância de capacitância da fabricação, não a variação com a temperatura, ok? Então, é o o fabricante diz, olha, esse daqui vai ser mil picofarads com tolerância de dez por cento, então ele pode ter entre novecentos e mil e cem, ok? De fábrica, mas além disso, ele pode variar a sua capacitância com a temperatura e aí você precisa ver o código dele de coeficiente de temperatura, ok? Então, os capacitores cerâmicos têm essa essa questão, eles são muito usados, são muito importantes, né? São os mais usados, mas fiquem atentos a essa questão. Os capacitores plate têm uma variação menor com a temperatura e os capacitores, alguns tipos de capacitores cerâmicos também são eh tem variação menor. Os discos que são NP zero eh eles são os melhores, porque tem variação da ordem de um por cento, às vezes dois por cento. Então, são os ideais pra radiofrequência, se você conseguir os NP zero. A grande característica é que cê não tem altas capacitâncias em NP zero. Elas elas param em algumas dezenas de eh nanofarads, desculpa, de picofarads, algumas dezenas de picofarads. Aí, acima deles, você não tem. Você tem que ir pro classe dois, que tem as capacitâncias maiores. Dentro das capacitâncias maiores, você tem até aqui o A que é um por cento, o B que é um e meio, mas esses são raros de encontrar. Se você encontrar aqui até o E, o F, é razoável, ó, a variação não é tão grande percentualmente com a temperatura, ok? Então, dá pra encontrar alguns da classe dois que são eh relativamente bons, até quase tão bons quanto os da classe um que são os NP zero. OK, pessoal? Vamos fazer um teste aqui com a variação de temperatura pra gente ver isso acontecer na prática com cada um um tipo NP zero e com o tipo não NP zero, OK? Bom, pessoal, eu vou testar dois tipos aqui na minha ponte RLC. Eu vou usar a ponte RLC porque ela tem condições de medir capacitâncias muito baixas. Eu consegui zerar ela aqui, ela tá em 0.0 picofarads, tá? E eu vou colocar esse capacitor NP zero que é um capacitor de 4.7 picofarads. São poucos os capacímetros e equipamentos que conseguem medir capacitâncias com esse valor tão baixo com precisão. Então, a ponte consegue fazer isso no capacímetro que eu tenho no multímetro não faz. Ele vai mostrar uma escala de nanofarads e não vai ser preciso. Vou botar até uma frequência bem alta aqui pra gente ter precisão. aqui, cem quiloherts. Eu vou colocar agora aqui, vamos colocar primeiro o Z cinco U. Z cinco U é aquele que varia de vinte e dois a mais vinte e dois a menos cinquenta e seis, tá? Esse é quatro mil e setecentos picofarads. Então, ele tá aqui com cinco ponto dois três, um pouquinho acima, né? Agora, eu vou pegar aqui a minha estação aqui de ar quente e vou aquecer com cuidado pra não estragar a ponte, né? Vou esquentar um pouquinho ele aqui. Olha, apontando aqui pra ele. Olha o que acontece com a capacitância. Quatro ponto oito, quatro ponto quatro, quatro ponto três, três ponto nove, três ponto seis, já perdeu totalmente, tá? Não precisa nem esquentar mais. Agora, eu vou pegar o NP zero e colocar lá. Vamos ver. Ele é quatro ponto sete, hein? Olha como ele tá medindo, quatro ponto meia nove. Agora, aqui, ar quente saindo, eu vou aquecer. Quatro ponto sete, quatro ponto sete um. Tô aquecendo bastante. Olha, variou mínimo, mínimo, mínimo e praticamente não saiu do valor. E posso garantir pra vocês que tá bem quente aqui. Bem quente. Desligando ele. Ou seja, tá comprovado que o NP zero varia pouquíssimo a sua capacitância, praticamente desprezível, em relação a um aquecimento razoável do componente. Ao contrário desse aqui, que em algumas situações pode ir pro lixo, porque esse Z5U tem uma variação absurda de mais de cinquenta por cento da capacitância dele ao receber um aquecimento, né? Ou seja, colocar isso aqui perto de um circuito a quente, ele vai variar demais a sua capacitância, né? E vai estragar o teu circuito, porque ele não vai funcionar de acordo, ok, pessoal? Ok, pessoal, vamos falar dos demais tipos de capacitores, capacitores de tântalo, eles têm essa aparência, eles são polarizados, tem alta capacitância, são compatíveis com os eletrolíticos, na verdade, eles são eletrolíticos de tântalo, ok? Os outros são eletrolíticos de alumínio e esse aqui, obviamente, usa internamente um material chamado tanto, é um material caro, um material de difícil acesso, por isso eles são mais caros. A característica dele é que eles têm diminuta dimensão, né? Eles são bem pequenininhos e conseguem atingir capacitâncias bem mais elevadas, por exemplo, capacitâncias aí até cinquenta microfarads. A característica é que a tensão de isolamento não costuma ser muito alta, geralmente até uns quarenta volts e eles são muito estáveis com relação à temperatura e não secam conforme se secam os eletrolíticos tradicionais, né? Os metalizados de alumínio, ok? Então, eles podem ser um substituto do eletrolítico, só que você precisa também ter alguns cuidados com ele. Primeiro, ele é polarizado e ele não admite você inverter a polarização dele. Se você fizer isso, nem que seja por um segundo, ele pode queimar. E pior que isso, ele superaquece e ele pega fogo. O capacitor eletrolítico, ele explode. O de tanto, ele pega fogo, literalmente, tá? Então, por favor, não invertam. Ele não gosta muito também de corrente alternada nele, porque justamente pelo semiciclo negativo, vai inverter a polaridade dele e ele vai queimar. Então, ele é muito sensível. Em contrapartida, se você usar ele bem e corretamente, ele é pequeno, com alta estabilidade, a temperatura e também com uma tolerância relativamente baixa. Portanto, ele pode ser usado, por exemplo, em circuitos de temporização que você precise de uma capacidade mais estável e relativamente alta, já que ele pode atingir perto de cinquenta microfares. Então, esse é o capacitor tántalo, ok? Vamos passar, então, para o outro capacitor. Eu não tenho aqui, infelizmente, aqui comigo, um capacitor de mica. Vou mostrar a imagem aí pra vocês. O capacitor de mica, mica, na verdade, é o silicato de alumínio, ele é muito usado em radiofrequência porque ele é extremamente estável e extremamente preciso. As capacitâncias dele, geralmente, vão de um picofarad até uns dez nanofarads, mais ou menos, e as tensões de isolamento podem chegar até uns trezentos e cinquenta, quatrocentos volts. A tolerância dele, então, de um por cento, ele praticamente não varia com a temperatura, então, ele é ótimo, muito estável, ótimo pra circuitos de sintonia, em receptores, em transmissores e também tem um isolamento muito alto. Então, é um produto caro, capacitor de mica e você vai ver em instrumentos de precisão e em circuitos sintonizados, onde precisa-se de precisão, estabilidade e temperatura. Um circuito de um instrumento que precise ter como referência a um tipo de capacitor, o de mica é o mais recomendado, porque ele vai dar precisão àquela escala, àquela medida daquele instrumento ou aquele circuito tanque oscilante, tá? Então, mica é usada nessas condições. A gente vê pouco hoje em dia aí, você abrindo alguns tipos de instrumentos, você consegue ver ou alguns transmissores e receptores de alta qualidade, você consegue enxergar alguns capacitores de mica, ok? Eh pra falar um pouco dos capacitores antigos, antes da gente ir pros de poliéster, os de filmes, os de a gente tinha aí no passado, capacitores de papel e capacitores a óleo. Isso aqui é uma raridade, é um capacitor sem uso a óleo, que era usado em rádios a válvula. A gente não, eles não são mais fabricados, né? São raridades, os equipamentos a válvula usavam eles, se você encontrar algum equipamento a válvula que tenha capacitores de óleo ou papel lá dentro, é melhor trocar, porque certamente eles estão ruins. Estão ruins. Aqui o elétrico tinha um isolamento com base a óleo e no de papel eram folhas de papel que se enrolavam entre as placas e aquilo era selado com com cera de abelha, ok? Então, isso aí no caso do de papel. E esse aqui era um papel também só que era imbebido por óleo isolante, né? Então, não se recomenda mais o uso desses antigos capacitores. Finalmente, vamos pros capacitores que nós vemos aí que existem tipos e mais tipos diferentes deles que são os capacitores de filmes plásticos, né? Por que que a gente chama capacitores de filmes plásticos? Porque a o isolamento dele, o dielétrico dele, ele varia conforme um material isolante de origem de plástico, né? Então, existem vários tipos aí conhecidos. Vou botar aqui alguns na frente aqui pra gente poder ver, né? Os mais comuns, os mais utilizados aí, os que a gente mais encontra aí no mercado, tá? Temos aí esses tipos aqui são bem comuns. Bom, esses capacitores que todo mundo chama de capacitor de poliéster nem sempre é de poliéster. Poliéster é um dos tipos de plástico também chamado de de filme plástico, né? O poliéster também conhecido, se você encontrar essa essa sigla aí você vai entender. Também conhecido como capacitores do tipo MKT, tá? É o poliéster. Você tem também o polipropileno, que é o M K P, você tem o poliestireno, poliestireno, M K S. E você tem também o policarbonato, que pode ser o M K C ou M K A, aliás M A C. Esses são os mais comuns, existem outros, hein? Existem outros. Bom, o que que a gente pode comentar sobre eles e inicialmente sobre o mais comum, o mais conhecido, capacitor de poliéster, que seria desse tipo aqui. Esses capacitores, o poliéster é o plástico que faz o dielétrico, tem uma capacitância aí da faixa de poucos nanofarads até uns quinhentos nanofarads, mais ou menos, tensão de isolamento vai de cem a quatrocentos, quatrocentos e cinquenta volts, não é bom pra uso em alta frequência e normalmente você encontra as especificações aqui no código de cores ou escrito no componente, como esse daqui, né? Depois houve uma evolução que eles metalizaram parte e você com isso tem algumas vantagens. Primeiro que a capacitância aumenta e ela pode ir até uns dois ponto dois, dois ou até três ponto três microfares até mais um pouquinho. Tensão de isolamento também aumenta, vai pra seiscentos, de cem a seiscentos volts mais ou menos. Ainda não é interessante o uso em circuitos de alta frequência, né? Melhor usar ainda em baixa frequência, deixar alta a frequência lá pra pra turma dos capacitores cerâmicos. Ele é bom pra quê? Pra filtros em geral, filtros com frequências médias e baixas, desacoplamento de sinais de baixa frequência e circuitos similares que vão trabalhar com uma boa estabilidade até de temperatura e uma boa tolerância no valor da capacitância. A tolerância vai entre cinco e vinte por cento. Isso pra um capacitor desse pote é razoável. O isolamento dele é alto, tem baixa corrente de fuga ao contrário dos eletrolíticos, baixa absorção do dielétrico, então não tem aquele problema do repique da tensão que você tem lá no eletrolítico, estabilidade térmica é muito boa e tem baixa baixo nível de distorção de sinal. Com isso, você pode até substituir em frequências baixas e média os capacitores cerâmicos. Então, se eu tenho uma dúvida, se eu tenho um cerâmico, eu posso botar um de filme de plástico lá, seja poliéster, poliéster metalizado? Posso ou não? Depende. Se for uma frequência baixa e média, normalmente você pode substituir pelo capacitor de poliéster. Se for uma frequência alta, frequência na faixa de rádio, frequência, provavelmente não é recomendável o uso dos capacitores de filme plástico, OK? Outro tipo é o poliestireno. O poliestireno, também conhecido como estiroflex, é esse capacitorzinho aqui, ó. Ele tem um corpo meio metalizado, cilíndrico. A gente encontra eles, dificilmente a gente encontra eles hoje, já foram muito usados no passado, mas eles tem umas características interessantes, tá? É de filme, né? De filme plástico, entre as características principais, é que ele tem uma capacitância que vai lá de baixo, lá dos dez picofarads, até uns dez nanofarads, então tem um range grande de capacitância, isolamento bom, entre vinte volts e quinhentos volts, podem ser usados em circuitos de alta frequência, tem uma característica que pode ser usado, quer dizer, esse aqui ele fica, apesar de ser de filme plástico, ele pode ser substituído, pode ser usado no lugar de um capacitor cerâmico com muito mais facilidade do que o poliéster normal, o poliéster metalizado, OK? O estiroflex. E não é tão preciso quanto um capacitor de mica, isso é verdade, ele tem uma precisão um pouco menor, mas tem uma boa tolerância, entre dois por cento, mais ou menos, e dez por cento, a tolerância do valor. O lado ruim dele é que ele é muito sensível à temperatura, então não deve ser colocado em locais muito quentes, porque ele, digamos, derrete aqui internamente. Na verdade, não é nem a questão da variação da temperatura pra capacitância, é porque ele sofre mesmo com o calor, então ele pode perder as características dele com o tempo em um ambiente quente, não deve ser usado em circuitos que aqui são muito. E na hora de soldar tem que ter muito cuidado, porque se você ficar muito tempo com ferro aqui, você destrói o capacitor. Então estiroflex, muito cuidado ao soldar, pode ser utilizado no lugar de capacitores cerâmicos pra aplicações em frequências mais elevadas, ao contrário dos outros capacitores de filme plástico, OK? O outro tipo é o policarbonato. O policarbonato a gente encontra em alguns formatos, às vezes é muito difícil de você dizer, ah, isso daqui é um policarbonato. Não, isso daqui é um é um poliéster metalizado, porque o fabricante não diz, se você não tiver o dele, você não consegue determinar. Esses aqui eu sei que são porque eu vi os dados deles, OK? Policarbonato já não tá sendo tão fabricado aqui, né? Mas ele é interessante, ele também tem uma um bom range de capacitância, vai de dez nano, mais ou menos, até uns dois microfarads, bom isolamento, até uns quatrocentos, quinhentos volts, dependendo, né? Trabalha bem também com circuitos de baixa freqüência e tem uma boa estabilidade. Então, ele pode ser usado em circuitos de temporização, por exemplo, de frequência fixa, porque tem baixa variação da capacitância dele, ele é bem estável. E também em filtros, pode ser utilizado em filtros também, esse tipo de capacitor. Bom, outros capacitores são os capacitores MKP ou os de polipropileno, como esses aqui, são capacitores muito robustos, esses podem trabalhar em frequências mais altas. Não sei se vocês lembram aquele vídeo que eu falo do aquecimento por indução e recomendo os capacitores MKP, porque outros capacitores trabalhando em frequências de quilohertz com alta potência, eles simplesmente superaquecem e acabam sendo destruídos, ok? Esses aqui, eles suportam esse tipo de de trabalho em alta frequência e alta potência, eles são muito robustos, a aplicação principal deles é pra isso. Então, eles trabalham tanto em alta frequência quanto baixa frequência, alta frequência que eu tô falando nesse caso não é RF, ok, pessoal? É uma frequência na faixa de quilohertz que pode chegar no início da faixa de rádio frequência, mas não muito alta, né? Não muitas centenas de quilohertz ou megahertz não é tão recomendável, mas em frequências mais medianas, ele trabalha bem, inclusive com a potência alta, como eu comentei, ok? Bom, como o nome já diz, o dielétrico dele é o polipropileno, ele é parecido com o polietileno e ele é pouco sensível à questão do calor, então ele é mais resistente, então, além de usar nessas questões de frequências medianas, também é muito utilizado em filtros EMI e RFI ou alguns tipos de circuitos ressonantes, como esses do circuito de aquecimento por indução. E a gente encontra eles também nos filtros das fontes, esse tipo aqui, além dos famigerados capacitores classe XY, que eu já comentei aqui sobre eles, tá bem? Então, a gente encontra esses tipos de capacitores XY na proteção das fontes e os capacitores MKP na parte de filtros EMI e RFI, ok pessoal? Esse é o tipo MKP, muito utilizado. Bom, basicamente esses são os tipos principais e as aplicações principais. Espero que tenham entendido e a gente tem algumas aparências muito distintas nos capacitores e você pode encontrar caras assim, desse tipo aqui. Esse aqui é um capacitor, por exemplo, pra quem nunca viu, é um capacitor feito no Brasil, ó. Indústria brasileira. É um capacitor de dois mil picofarads. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar aqui, um overview aqui, ficou já bastante longo, sobre capacitores, tipos de capacitores, onde usar. Há uma infinidade de assuntos, eu podia fazer um vídeo sobre cada capacitor em separado, tratando cada um em separado. Isso pode ser que a gente até faça no futuro, mas aqui já dá pra ter uma boa ideia, que tipo de capacitor eu devo usar em que tipo de aplicação, ok? Pra ajudar vocês num projeto ou mesmo no reparo de um equipamento que você tem dúvida, qual capacitor eu posso substituir por aquele que ali está, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante marcar o sininho lá de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.